Tempo aberto, chuvoso, poeira, tempo seco, toda essa mudança repentina no clima contribui para o aparecimento das alergias e das doenças respiratórias. Nessa época do ano o que predomina são as doenças respiratórias como a rinite, a tosse, a asma e em consequência a isso as infecções repetidas de vias respiratórias como gripes e resfriados. O clima seco que não é necessariamente típico, mas nós estamos tendo um clima seco nos últimos 12 meses com umidades abaixo de 40%, isso faz com que as secreções de vias aéreas e pulmonares fiquem mais difíceis de serem eliminadas. Muitas pessoas sofrem as consequências desse clima instável diretamente na sua saúde. Eu tenho asma desde criancinha, bronquite e alergia. Eu tenho rinite, alérgica e sinusite. Eu sinto muita dor de cabeça, tem a coriza constante, os olhos, em volta dos olhos fica doendo e o clima mudou, ataca. Na minha casa, minha mãe na verdade, ela evita muito o uso de tapete, cortina, colchão, toda semana vai para o sol e minha cama também, então fica do lado da janela, então bate o sol, que são coisas que a gente foi aprendendo que melhoram a alergia, a bronquite. Um dos agravantes para os problemas respiratórios aqui no estado são as obras de saneamento básico, que trazem muita poeira e sujeira para as casas e os comércios da região. Atrapalha muito, nós não estamos vendendo aqui nada, fora gripe, eu mesma estou há um mês gripada, muita tosse, nós saímos daqui muito mal toda tarde. Essa obra aqui não tem fim, atrapalha todo mundo. Uma poeira danada, é que cheiro horrível. Enquanto a gente está tendo um clima favorável, que embora seja um clima seco e com muita poluição, eu acho que todas as pessoas deviam buscar um pouco mais de atividade ao ar livre. Eu vejo que as praias estão mais vazias. Vazias por quê? A temperatura no domingo tem chegado a 28, 29 graus. Vamos continuar indo à praia, vamos continuar fazendo nossas caminhadas, vamos continuar mantendo as nossas casas ventiladas e aeradas. Praticar atividades físicas, manter as casas sempre limpas e livres das bactérias e da poeira, são formas de prevenir contra as alergias e também outras doenças. Como sempre, prevenir é a melhor forma de se combater os males na saúde. De Vitória Espírito Santo, Vitor Moronari para o Clima Tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto